Estudantes de Nova Friburgo se preparam para o Enem, a prova mais esperada do ano. A seguir, confira dicas de como se dar bem na avaliação e garantir uma vaga na universidade. Os alunos desse curso preparatório estão a todo vapor. Afinal de contas, falta pouco para a prova que abre as portas para a vida universitária. O Enem é importante porque ele define a vida do aluno, né? Então, ele define a sua carreira, por isso que os alunos ficam apreensivos quando chegam no ensino médio, porque ali ele vai definir o que ele vai fazer. Então, uma boa nota do Enem vai encaixar ele na faculdade que ele sempre sonhou. Todas as provas que já foram aplicadas no Enem estão disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Segundo esse professor, elas são um ótimo instrumento para ajudar nos estudos. O ideal é que todas as questões do Enem sejam refeitas. Ah, mas não tem tempo para refazer todas. Então, refaça as últimas. A pressão que os candidatos do Enem sofrem com a prova já é comum. Mas este ano, com a pandemia, outra preocupação se soma, como, por exemplo, contrair o vírus, o que deixa os alunos ainda mais nervosos. A prova contém 180 questões objetivas e uma proposta de redação, que muitas vezes é a mais temida pelos alunos. Então, é a nota que mais vai interferir se o cara vai conseguir a vaga ou não. Então, o 1.000 nessa prova, na prova de redação, vai botar ele ali nas primeiras posições e ele vai conseguir alcançar a nota de corte ali, que está bem alta, está bem puxada. O Rafi já sabe o que quer cursar e está focado para alcançar seus objetivos. A rotina de estudos está intensa. A gente tenta tirar o domingo, pelo menos, no mínimo, ou o sábado, assim, de manhã. Precisa ter um descanso para a gente também conseguir memorizar que nessas horas de lazer que a gente descansa. Para quem não começou a se preparar, ainda dá tempo de correr. E na semana da prova, a dica é não se aprofundar muito. Aproveitar esse tempo para relaxar e descansar, porque a prova é longa e estar bem nestes dias é muito importante. Se a pessoa tiver organização e tiver força de vontade, pretender mesmo, vale a pena abrir mão de algumas coisas, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Então, se a pessoa quer agora, ela se organiza a partir de agora, aproveita o tempo para minimamente estudar para conseguir o seu objetivo.